E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar o recurso Pasta Segura no seu celular Samsung Galaxy J7 Prime 2 TV, modelo TV digital. É assim, tudo que você coloca nessa pasta segura fica protegido. Então você pode colocar arquivos, aplicativos, entre outras coisas e elas vão ficar protegidas na pasta segura. Para ativar a pasta segura você vai fazer assim, clica para baixo, para baixo novamente, procura aqui pasta segura. Olha o ícone ali, clica em cima dele. Bem-vindo à pasta segura. Ao continuar você concorda com os termos, concorda. Então ativei, clica em concordo. E-mail, número de telefone e senha. Você tem aqui as opções. Você pode entrar na sua conta Samsung Account, colocando e-mail, número de telefone e senha ou continuar com o Google. Escolha aí, continuar com o Google também dá. Então eu vou clicar em continuar com o Google. O Google já está configurado aqui no meu celular. Também vai dar certo, estando com uma rede de internet 4G ou você estando no Wi-Fi. Ele vai dar certo aqui também e vai entrar, ele vai vincular sua conta do Google com a conta do Gmail. Bem-vindo à pasta segura. Criando a pasta segura. Adicione arquivos facilmente. Vamos aguardar ele aqui criar essa pasta segura. Criar o acesso. Chegou aqui a opção da parte de vincular as duas. Posso clicar aqui e voltar. Tem uma atualização ali. Não quero fazer nesse momento. Tipo de bloqueio da pasta segura. Padrão, PIN ou senha. Aqui você escolhe. Vou deixar o padrão. Criar em avançar. Vai pedir o padrão. Então vou digitar aqui o que eu sempre uso. Continuar. Padrão novamente. Confirmar. Ele vai agora processar e mostrar aqui como funciona a questão da pasta segura. Vamos aguardar. Pasta segura. E olha o que tem ali. Galeria, calendário, contatos, e-mail, câmera, internet, meus arquivos e Samsung Notes. Olha a diferença. Vou sair daqui. Vou clicar aqui. Procurar algum app daqui de dentro. Se eu tiver app de rede social, essas coisas, eu posso clicar nele. E tudo que eu pego no meu celular aqui. Por exemplo, o LinkedIn. Se eu clicar no LinkedIn para abrir o LinkedIn pelo celular, ele vai abrir novamente. Bem-vindo de volta. Aqui ele chamando o LinkedIn da pessoa que estava configurado. Ok. Se eu clicar agora na pasta segura, ele vai pedir para abrir. E o que eu vou fazer? Vou adicionar aplicativos. Quando eu clicar em adicionar aplicativos, eu posso baixar da PreStore, baixar da Galaxy Store ou navegar aqui nesses apps que eu tenho. Eu tenho eles aqui instalados no meu celular. Então, eu posso procurar estes apps que estão aqui instalados e adicionar eles à minha pasta segura. Eu também posso fazer desta forma. Então, aqui eu vou adicionar os apps que eu quero que eles fiquem seguros. É bem fácil para você adicionar. Baixar da Galaxy Store ou você baixar da PreStore. Também tem como você fazer essa opção. Aqui você vai fazer o login e vai baixar. Por exemplo, se eu pego o YouTube e clico em adicionar. Ele tem o YouTube que está adicionado aqui na minha pasta segura e o YouTube que está aqui fora também. Então, eu tenho o meu YouTube que está fora da pasta segura e o YouTube que está dentro da pasta segura. Eu posso entrar com logins diferentes neles. O que está na pasta segura e o que está fora. Vou adicionar arquivos. Só para mostrar para vocês. Imagens. Tirei duas fotos. Vou clicar nesta primeira foto. E vou clicar em concluído. Eu posso mover ou copiar. Se eu só copiar, olha o que vai acontecer. Copiando os arquivos para a pasta segura. Aqui na pasta segura, em galeria, eu vou ter uma imagem. Mas, na outra opção de galeria, fora dali, eu também tenho a imagem que eu quero. Agora, eu vou só tirar a imagem e vou deixar. Vou recortar. Adicionar arquivos. Imagens. Vou escolher essa segunda. Concluído. Vou mover. Então, eu estou retirando de lá e vou deixar só na pasta segura. E olha que interessante isso. Faço com fotos, vídeos, arquivos. Galeria, só uma. Galeria dentro da pasta segura. Galeria dentro da pasta segura. Eu cliquei errado. Volta. Volta. Galeria, uma, duas. Eu movi essa imagem para a pasta segura. Agora, ela está protegida aqui dentro da pasta segura. Posso clicar aqui na parte de cima. Vim em bloquear. Personalizar ícone e configurações. Personalizar ícone. O ícone da pasta segura. Eu posso colocar aqui qualquer nome. Então, minhas coisas. Posso colocar um nome sugestivo ou não. E ainda mudar o ícone. Minhas coisas. Eu vou colocar essa estrelinha. Aplicar. Dentro de instantes, aquele ícone chamado pasta segura, ele vai ser alterado. Minhas coisas. Já mudou. Posso clicar novamente aqui. Personalizar ícone. E alterar novamente. Posso vir aqui em cima. Viro em configurações. Tipo de bloqueio. Padrão. Posso mudar. Tornar o padrão visível. Posso deixar ele sem ser visível. Exibir a pasta segura. Posso não exibir ela. Deixar ela oculta. E tem aqui as opções. Aplicativos. Contos. Fazer backup e restaurar. Sobre a pasta segura. Tem várias opções aqui dentro. Que eu posso utilizar. Então é bem interessante essa questão da pasta segura. E você pode adicionar várias coisas aqui nela. E deixar de forma protegida. É bem show de bola. Se eu clicar aqui. Nessa opção. Pasta segura. Deixar desmarcada. Olha o que vai acontecer nesse momento. Cadê a pasta segura? Ela já sumiu daqui. Ela não está aparecendo. Ninguém nem sabe que ela existe. Então isso é super show de bola. Super interessante. Talvez você não tenha utilizado ainda aí. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.